A gente escreve pedindo para que toquemos alguma música do Cristiano, é assim que a gente quer lembrar dele, no palco, cantando, se apresentando, encantando, a gente vai acompanhando as informações que chegam de Goiânia, a qualquer momento mais informações para você, na programação da Band, no Jornal da Band, no Brasil, gente, no qualquer instante, você trabalha... A gente escreveu...